E aí galera, tô começando mais um podcast e dessa vez trouxe o amigo das antigas, colaborador, sempre me ajuda, dá uma força quando eu preciso, César Lima. César, me diz o que fez tu entrar por essa velha da arte. Bom dia, Ravel. Pode começar, bom dia? Boa tarde, boa noite. Ah, tá, tá, tá certo. Eita, Ravel, mas rapaz, primeiramente, né, meu querido, obrigado, né, por abrir esse espaço pra gente sentar, conversar, bater um papo dessa vida na área da cultura. Não só minha, mas sua também, que a gente tem uma parceria de muitos trabalhos juntos que a gente vem caminhando aos poucos. Só a questão do tempo, né, que faz tanto tempo assim, né, mas a gente vai... Eu pensei que 30 anos atrás de César já era assim, né? Imagina ele como era, né? Não, mas é assim mesmo, Ravel. A gente vai aprendendo a cada dia as experiências, as pessoas que passam na vida da gente e que deixam essas marcas tão fortes em nossas vidas, né? A gente teve muitos exemplos. E pra mim, Ravel, é dizer que onde foi que eu ingressei no movimento cultural, né, como ator, como articulador cultural, como diretor e escritor também, né, que já escrevi alguns textos, isso foi uma caminhada grande, né? A gente tem mais ou menos aí uns 30 anos, né, de caminhada, 28, 30 anos, desde 94, 93, 94, quando a gente entrou com o movimento cultural, né? Rivelino, Ayrton, Douglas, Maurício, Eliverson, um menino que fazia parte do movimento cultural na época, né? Tô começando naquela época do Bocos Ancanada. Isso, a gente... Que era a chegada do Lampião no Inferno. A gente era naquela época em que você participava também, né? Eu participei com o ator, que ela existia. A chegada do Lampião no Inferno. A gente teve que existia a tempo. A chegada do Lampião no Inferno. Ele era um clássico, né? Ele ainda é um clássico, rapaz. E naquele tempo, aquele elenco que se formou naquele tempo era massa demais, né? Muito, muito bom, sabe? A lotava no Inferno, bicho. A gente tinha um elenco, assim, de umas... Tanto no... Gil, o... Gil fazia o... O Satanás, era o Satanás ali versus o Lucão Cocho, Ayrton como porteiro. Douglas, Riverdouro. Douglas fazia o Lampião, né? Era o Metida Brabo. Que história muito, ela é Sheila? Ela é Sheila, né? Maria Bonita. Teve um tempo que foi Claudinha. Aí depois Carmen. Teve um bocado de Maria Bonita, viu? Caramba! Aquela peça era massa de Marco. Muito bom. E é um texto de Zito Júnior, né? É de Zito. É de Zito. Ele copiou, ele tem a trilogia, né? A chegada dele no inferno, no céu e a volta dele pra terra. Eu já tive o prazer de ver. É de Zito, é muita coisa massa, não é? É de Zito, é um ótimo escritor, sabe? É de Zito, constantemente tá produzindo, produzindo. E são clássicos como esse, sabe? Que as pessoas, muitas pessoas ainda não conhecem esses trabalhos. Que devem procurar Zito e procurar esses textos. Que eu garanto que ele arruma. Eu vi de Gildo. Gildo fazia o cão, né? Era o satanás. Era o satanás. Rapaz, a gente fazia um trabalho tão bom. E ele vinha por trás do público, né? Do público. Desde nada na peça, ele vinha por trás e chegava assim. Aí ficava lá quietinho. Aí quando dizia, deixa de se levantar no meio da galera. Era um susto. Era um susto muito grande, rapaz. Era muito bom. Eu me lembro que a gente foi um buzeiro se apresentar. Quando o Gil apareceu em cena, né? Com aquele chifre, aquela roupa toda. Parecendo o satanás mesmo, né? Aí o pessoal saiu correndo, bicho. Há umas cinco ou seis pessoas saíram quebrando cadeira, pulando por cima do povo. Aí eu disse, avi, Maria. Mas é interessante o quanto o teatro empolga as pessoas. Sabe o quanto faz as pessoas viajarem e deixa as pessoas se interagm com os atores, né? Naquele tempo que dirigia era a Flau, né? Não, quem fazia a direção era... Era o menino daqui mesmo. A gente se organizou e cada um fazia a direção própria. A gente não tinha uma direção fixa, sabe? Mas, assim, quem trouxe um movimento... Fazer o movimento acontecer aqui foi justamente o Flávio, juntamente com o Eli Verso, que trouxeram um menino de Arco Verde. Eu não consigo lembrar o nome, mas também de 93, 94. Tem um bocado de janeiro, né? Mas, assim, foi um período que ficou marcado, que foi o início de tudo ali, né? Principalmente pra mim. Naquele momento ali, a gente tava com um grupo de dança, né? Que é o grupo de chachado que tinha, que era o grupo Pinto do Monteiro, que foi criado no intuito de levar o nome de Monteiro dentro das artes. E tinha o Boca Escancarada, né? Que, na verdade, era um grupo só, o Boca Escancarada, que tava com o espetáculo de... da chegada de Lampião no Inferno. Então, ali, esse momento 94, foi quando a gente começou a dar os saculeges no movimento da cultura aqui em Monteiro. E aí a gente veio acontecendo, né? Muitas pessoas boas passaram, outras ficaram, passa um tempo, passa outra, umas vêm e vão. E muita, muita gente, Ravel, até hoje, passou por a gente, né? Eu posso dizer que a gente montou um legado na história da cultura de Monteiro. A gente contribuiu, né? A gente fez a nossa parte durante trabalho social. Porque, se você for ver, tem atores que passaram por a gente, que hoje é médico, outros são advogados, outros são professores. Pessoas que conseguiram se estabilizar, né? E mesmo se afastando do movimento teatral, do movimento cultural, vamos dizer assim, daqui de Monteiro, mas foram pessoas que souberam sobressair dentro das situações. Estão bem-sucedidas, né? Tomaram rumo na vida e eu continuo por aqui. Por isso que eu acho que tudo está há um bom tempo, né? Mas realmente é um bom tempo que a gente viu transformações na vida dessas pessoas. César, Marcos, e um pouco depois disso? Marcos foi um foguetão, né? Vou dizer assim, foi um foguetão que surgiu aqui em Monteiro. Só acenderam ele em Sertânia e a gente fez ele explodir aqui em Monteiro. Marcos, quando chegou aqui em final de 98, veio para fazer um saculejo na cultura de Monteiro e principalmente no movimento teatral. Marcos chegou aqui, montou... O primeiro trabalho que foi montado aqui foi aquela música de Chico Buarque, Operar em Construção. A gente fez a oficina durante uns 15, 20 dias e como resultado a gente montou Operar em Construção, que a gente ainda foi se apresentar em alguns cantos, mas ali, naquele momento, Marcos também iria se despertando nesse interesse de vir trabalhar aqui em Monteiro. E desde 98, Marcos bombardeou a cultura de Monteiro, refez a história do movimento cultural que já existia, né? E com mais força e com mais ênfase e com direcionamento forte que Marcos tinha, a gente conseguiu modificar muito a história da cultura de Monteiro. E eu tenho o prazer de dizer isso e ser uma memória viva de tudo isso que aconteceu, né? De estar sempre junto. Era um dos caras que eu tinha muita vontade de gravar com ele, era o Marcos Freitas. Ele, infelizmente, aí foi embora para a Galã Unida e depois, né? Foi, ele foi. Ele deu vontade de gravar com ele. É, ele foi e voltou. Naquela época, César, quais foram as peças que ele montou? Ele montou um monte de peças até atrás aqui. Muitas, muitas, muitas. Tinha as oficinas. Tinha as oficinas. Eu gostava muito de ver quando ele estava montando as peças até atrás eu sempre estava por lá, né? Eu nunca participava como ator porque eu sou péssimo. Mas participava fazendo flores, né, Ravel? Fazendo flores, rapaz. Ravel ainda é artesão, viu, gente? Ele fazia o trabalho de flores. Era o São João, né? Era fazendo a decoração do São João a gente estava fazendo umas florzinhas e Ravel estava fazendo flores. Peraí, não. Que emoção. Não, mas... Não, não é sério mesmo. A gente fazia a parte de decoração do São João. A parte de decoração. A gente praticamente fazia tudo. E Marcos foi responsável pela ornamentação de alguns São João. Quem nunca... Quem vai esquecer dos bois de Marcos Freitas, né? Aqueles bois do tamanho do mundo, né? Os bois gigantes que eles fizeram na praça. Aqueles bois ficaram na lembrança de todo mundo e ainda hoje as pessoas falam qual foi o melhor São João que teve? Foi quando fizeram os bois do tamanho do mundo que botaram o carro de boialho na praça. Mas é isso, Ravel. São essas coisas que foram provocadas que persistem ainda hoje. A gente hoje tem um movimento teatral, tem um movimento de dança, mas tudo que está vindo, né? De histórias e histórias que foram plantadas há algum tempo atrás. E espetáculos. Marcos montou aqui vários e vários. Deu a oportunidade para a gente que não tenha condições de estudar teatro, né? Teatro em 98, 2000. Praticamente só tinha para o lado de Rio, Recife. E a gente não tinha. Então a gente tinha um professor, né? Que tinha de tudo, né? Só em termos de conhecimento. E Marcos passou para a gente. Sabe? Ele, graças a Deus, passou bem as suas histórias, né? Todo o seu processo. E a gente aprendeu muito, 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 muito com Marcos. Eu costumo dizer que Marcos era o meu segundo pai, né? Vamos dizer assim. Que realmente me transformou, que me jogou dentro desse movimento de corpo e alma, assim dizer, César. artes que a gente consegue modificar as pessoas. Mas antes de modificá-las, a gente tem que se modificar. E quando a gente começa a fazer esse processo, a gente tenta se modificar, a gente consegue fazer esse processo de modificação de perspectivas de tudo, né? E quando a gente começa a trabalhar as artes com as pessoas, a gente também consegue fazer as pessoas sentirem esse mesmo processo que a gente passou. Marcos montou espetáculos como Raiz em Chama, que foi pra João Pessoa, fez história em João Pessoa. Raiz é a história, né? Muito bom. É tipo musical, né? Raiz, né? É o musical folclórico, né? Eu tava até conversando sobre Raiz com uma pessoa essa semana passada, não se lembro de quem. A gente vem nessa questão. Como é Raiz? As músicas são de que autoria? São geralmente públicas, né? São domínios públicos, né? Algumas músicas... É, e algumas foram criadas, com os meninos do Gente Boa na época, né? Osmã, do Bira, Bambam, né? Deixa eu ver quem era. Tinha um menino de Garanhuns também que fazia um parque. Era extraordinário, né? A musicalidade de Raiz era linda, 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 linda. E a música ao vivo, né? O bom, Ravel, é que a gente conseguiu ter esse material gravado, né? Ter esse material produzido e que depois de um tempo de Raiz e Seis História, a gente conseguiu montar algumas adaptações que foram feitas por Marcos, né? Que foi o caso de brincantes. A gente tem... Da Refinaria Sênica, né? A gente tem brincantes como um marco onde a gente chegava com brincantes, é... Estourava, sabe? As pessoas ficavam encantadas porque brincantes que é uma raiz de raízes... Brincantes era o que foi formado na UEPB naquela época? Como era? É, a gente montou, fez um trabalho com menina na UEPB e começou a montar com eles porque a gente, num período, começou a ficar escasso de material humano, né? A gente quase não tinha pessoas. A gente tinha um grupo antes de 50, 60 pessoas e de 2006 pra cá, 2008 pra cá, a gente começou a perder isso, sabe? Esse tipo de material, esse material humano das pessoas que realmente queiram se dedicar e que queiram ter o compromisso de fazer o trabalho. Aí, a gente conseguiu montar brincantes com essas pessoas e a gente passou uns 4 anos apresentando brincantes por vários e vários festivais, levavam o prêmio por onde pensavam. Aí, imagina, se a gente tivesse aquele elenco com mesmo uma empolgação com raízes, né? Que raízes, que é o trabalho completo, a obra completa. A gente não tinha parado, sabe? A gente tinha estourado no meio do mundo, como diz o outro, e feito história, porque a gente, em raízes, tratava da raiz, do tradicional, daquela coisa, da essência da cultura popular, que é as histórias, as brincadeiras do Bumba, né? A gente chegava brincando com as pessoas, as pessoas se encantavam com os personagens de Matheus, Baxão, de Catarina, as brincadeiras do Capitão, e isso tudo deixava as pessoas encantadas. E hoje a gente não tem esse material para poder mostrar às pessoas, a esses adolescentes, a esses jovens de hoje, o quanto a nossa cultura popular é forte, e o quanto ela pode ser trabalhada em palco, e o quanto ela pode ajudar a modificar o ambiente que a gente vive. Então a gente tem esse processo de história. E outro espetáculo também, Ravel, belíssimo, que a gente foi para João Pessoa que esse para mim foi um momento de loucura da gente. A gente estava estudando um espetáculo que foi O Sorriso da Estátua. Eu lembro. Tu lembra? O Sorriso da Estátua era muito louco, velho. Muito doido. O Sorriso da Estátua era baseado nos textos de Nietzsche, é uma coisa, né? É, no... nos livros de Nietzsche, né? Assim falou o Zaratustra, né? Pera, eita, aí Marcos fez essa adaptação e a gente fez um estudo. É a apresentação que teve que ficava a galera pendurada. É, eu ficava assim em cima de uma mesa sentada o tempo todo, porque eu era uma escultura mal acabada, né? Que estava em processo de criação e tal, mas foi muito, muito bom. E a gente estava no processo de estudo, acho que a gente estava com dois meses que a gente estava estudando, sabe? todo mundo querendo pegar a ideia que Nietzsche é coisa de louco, né? E a gente absorveu essa ideia que Marcos estava querendo, aí a gente era que a mais doida ainda estava acompanhando um doido. Aí pronto, vamos embora. E eu chego para Marcos e disse, Marcos, vai ter o festival em João Pessoa, no qual Raízes já tinham participado antes. Aí Marcos disse, vamos ajeitar para aí? Diz, vamos, eu já fiz a inscrição. Não tinha nada feito, nada, 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 só a gente estudando. Aí Marcos disse, eita porra, e agora? Ele disse, agora a gente vai, já está feita a inscrição. Vamos correr atrás. Bora, e para quando? Para semana que vem. Uma semana depois. Rapaz, a gente trabalhou, estudou, feito um desbicho, mas a gente conseguiu montar o espetáculo, o Sorriso da Estata. Quando a gente chegou em João Pessoa, todo mundo aperreado, todo mundo nervoso, era gente, como tu disse, era gente pendurada, era gente enganchada, era gente deitada pelo chão. Era um verdadeiro, uma verdadeira exposições de esculturas. E... Eu também tinha uma, uma que a gente fez, eu fiz ela no... No clube? No clube, que tinha um negócio assim, eu tinha feito um vídeo, das antigas, eu tinha um VHS, e aí César ficava pendurado. De cabeça para baixo. Aí o espetáculo ia continuando, continuando, e César ficava reagindo, escorregando. Foi escorregando. Rapaz, que, olha, eu consegui, ali foi uma coisa de louco. Antes eu ficava sentado na mesa, a gente foi para João Pessoa com o espetáculo, a gente estava com duas semanas que tinha deixado o espetáculo pronto. quando, quando a gente chegou lá em João Pessoa, que abriram as cortinas, com aquela música, assim falou o Zaratuxa, menino, que abriu as cortinas, o povo, o público, aplodeu de pé, porque a plástica do espetáculo estava belíssima, a coisa mais linda do mundo. menino, sei que eu estou me arrepiando aqui, mas assim, a gente encantou as pessoas naquele momento, assim, em João Pessoa, que eles disseram, rapaz, vocês estão produzindo esse tipo de teatro no Cariri, bicho, a gente tem esses trabalhos lá montados, e assim, ainda hoje tem pessoas que a gente vai em João Pessoa, que viram o espetáculo, e dizem, rapaz, o espetáculo que vocês trouxeram, o Raiz é muito bom, tudo, mas em termos de inovação, aquele sorriso da estátua que vocês trouxeram, rapaz, aquele espetáculo foi lindo, 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 lindo. Aí pronto, aí de lá a gente veio e apresentou aqui, né? É porque, o que eu acho, é Marcos, o que eu disse, você é uma cidade interior e tal, o que ele estava fazendo era a nível de qualquer outro lugar que fosse praticamente, né? Porque assim, a formação, ele pegava os atores, escolhia o texto, aí começava a selecionar a questão dos atores, né? Toda a questão das oficinas que ele fazia com os atores, o processo de desenvolvimento, né? Que a gente tinha. Desenvolver o personagem, tudo, isso eu achava massa demais, pô. É muito lindo. Gostaria de acompanhar isso, bicho. Ravel, o processo de criação de um personagem é muito linda, sabe? Uma vez, uma vez, Raniel chegou assim pra gente e disse, rapaz, eu não gosto de teatro, eu não sei fazer teatro e tal, mas eu sei viver esse momento aqui. Raniel é muito bom na poesia, era muito bom na poesia, Tinha suas histórias, a gente montava os sarais de Raniel, que era belíssimo. E Raniel entrava em cena, né? Algumas vezes, mas ele dizia pra gente que ficava encantado com o processo de criação que a gente dava dos personagens, né? Como a gente ia buscar aquele trabalho de pesquisa, como a gente ia dar a melhor forma possível esmiuçando um personagem. E hoje, a gente não consegue ver isso, sabe, Ravel, em alguns trabalhos que a gente vê por aqui. então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado no que vai se montar, né? Aquela questão da responsabilidade do que você vai estar apresentando. Você diz, não, mas a gente está em montanha, não precisa ter um trabalho tão esmiçuloso, assim, mas é necessário se ter, porque você só aprende a fazer um bom trabalho se for assim, com dedicação, com cuidado, né? Com carinho e com amor, com muito amor, como o Marco sempre disse, se for fazer um trabalho, façam com amor, façam com carinho, porque sai um trabalho bom, sai um trabalho gostoso. E é isso. E hoje a gente está começando a ver algumas coisas assim acontecendo com alguns grupos, né? Aqui em Monteiro, que eles estão se despertando mais um pouco para isso. E vem uns grupos por aí, né? Vem um trabalho de atores que estão tendo aí em alguns grupos que está me encantando, porque ele está indo fazer esse trabalho, sabe? De pesquisa, de busca, de criação, de inovação. É porque a galera, assim, você viu alguns trabalhos que a galera faz, tal, porque a galera acha que pelo fato de decorar o texto, sabe, o personagem, sabe, não, pô, não é só decorar um texto, é saber interpretar tudo direitinho, Não, aquele, aquele, Valda Sarapalha, né? Vem para cá, uns 5 anos atrás, não sei. Uns 8 anos. Valda Sarapalha é um... Cara, aí eu achei incrível, assim, os caras estão há 10 anos fazendo o mesmo espetáculo. 10? Né? 10, não, 25 anos mesmo. Aí, diga aí, aí a galera faz o mesmo espetáculo, tá ligado? Só que tem uns atores, tem aquele, o cara que já fez novela, já fez tudo, filmes, tudo, os caras são... Tem nanego, tem nem mundo de gênero, sabe? Caramba, e aí, é o seguinte, aí, no dia que eles foram se apresentar, à tarde, eles ficaram passando, ensaiando ainda. Eu digo, cara, esse cara tem toda essa trajetória toda, e aí estão preocupados em fazer, aperfeiçoar aquele negócio. Rapaz, eu fiquei, né? Aí a galera chega aí, porque decorou um texto, aí acha que, ah, eu sou ator, não sei o quê. Eu sou ator, não é, é complicado. Ele pode ser até ator, mas um ator que estuda, que monta um trabalho com qualidade, é outro nível, é outra história, eu estou falando, Ravel, de Valdo Sarapalha, Valdo Sarapalha, quando os meninos vieram para cá, para Monteiro, a gente estava lá conversando, e a gente sempre teve um contato muito bom com o diretor, né, do Valdo, que é o Luiz, Luiz Carlos Asconcelo, e... Aquilo é o personagem do palhaço. É, que tem o... Mas, silêncio total. O espetáculo é silêncio total, mas se eu não me engano, palhaço, chuchu, 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 aí, rapaz, é muito, é completamente diferente. Ele sabe toda a praça ali, meu irmão, que chuchu também. perfeito, sabe? Ou seja, essa questão... E eles dizem isso, Ravel, que por mais tempo que se faça, que existe o espetáculo, mas o espetáculo da noite é sempre a estreia, é sempre aquele momento, então é o único aquele momento, então eles estão estreando toda hora, todo dia, quando estão apresentando o espetáculo. Não é 25 anos de apresentação, é 25 anos de vida de um espetáculo, porque todo dia ele vive um dia diferente. E essa questão do ator do teatro é extraordinária, a preparação que esses caras têm. É muito, muito grande. Porque é muito profundo mesmo, que nem o Marcos fazia mesmo com a galera. Não, a gente fazia esse trabalho. E além dos espetáculos, dos ensaios de Marcos, a gente tem a parte que a gente se juntava com o Raniel, juntava com o Ivone, a galera passava horas e horas filosofando, debatendo, e chegou a chamar a retalha de Margui. Como dizia o grande Raniel, as tertúlias de sexta-feira. E quem da gente que nunca sentou uma noite com o Raniel, tertulhando ali na praça, vendo o Raniel recitar alguns poemas e conversando, e muitas vezes beijando o sol, como ele dizia, César, vamos beijar o sol. E eu disse, eita gota, é hoje que a gente amanhece o dia. E virava a noite, conversando ali naqueles bancos na praça. E na casa de Marcos. Na casa de Marcos. Eu acompanhava muito, naquela época que a gente ficava na casa de Marcos, aí trazia um vinho, uma coisa assim, e ia se ficar lá conversando, virava. Mas a gente esquecia do tempo. A gente virava à noite, conversando, tudo que a gente não sentia, tão quanto eram bons os papos. Porque era um momento de aprendizagem para cada um. Era um momento que tirava-se para conversar, relaxar um pouquinho, mas não tirava a seriedade das coisas, sabe, dos termos de conhecimento que a gente poderia receber de um para o outro. Que sempre foi essa a ideia, né. O conhecimento, ele é constante. Então, constantemente, a gente está aprendendo, constantemente, a gente está se descobrindo. e existiu muito, muito esses tempos. Hoje, eu estava dizendo aos meninos, eu sinto muito a falta disso, desse tipo, desse momento de sentar e conversar. E, às vezes, os meninos chegam lá em casa, eu disse, venham, eu chego para cá, porque a gente senta lá em casa e começa a conversar, começa a colocar as coisas, e flui tanta conversa boa, sabe, tanto papo bom, sabe, gostoso, e os meninos, rapaz, se você for lá em casa, na pandemia, lá em casa não ficou vazia, todo dia tinha gente lá em casa, sentada, conversando, querendo saber como era que estava, ia conversar, ia com a ideia, a gente começava a conversar, a discutir, e, houve essa movimentação, mas, assim, se faz necessário acontecer mais, entre pessoas, entre grupos, principalmente, né, essa troca de ideias, essa troca de informação que a gente tinha antes, para que se possa crescer, né, grupos que se possam crescer, a gente tem uns 5 a 6 grupos de teatro aqui, tem uns 4 de dança, então, são grupos que podem se intercalar, e se conversar, e trocar ideia um com o outro, isso não é crime, sabe, isso é uma coisa boa, isso é uma coisa gostosa, saudável, a troca de conhecimentos, e tem muita gente boa, muita gente inteligente, quando eles sentam, vêm e sentam, começam a conversar, a gente percebe o quanto as pessoas são, esses meninos são inteligentes, só precisam ter a oportunidade, de se encontrarem realmente, de verdade, para se conversar, e de se discutir, aquilo que eles querem, aquelas propostas, aquelas ideias, então, eu acho que é esse, esse eixinho que ainda está faltando aqui, mas eu tenho fé que ainda vejo acontecer, sobre a paixão de Cristo, foi Marcos que começou, a paixão de Cristo que montou, ou como foi, diz aí que fez? Ravel, a paixão de Cristo, a primeira paixão de Cristo, a grande ceia, rapaz, foi um trabalhão da guta, a gente fez, foi Marcos que começou a montar, foi, foi, a gente, a gente começou fazendo a Embrapa, sabe, a gente quando começou, a gente começou fazendo o cenário, com as bancas da feira, lembra as, as bancas de madeira, a gente pegava umas bancas, traz umas coisas outras, para ajudar a fazer o cenário, pegava um apoio de um, fazia de papelão, a roupa de soldado era de papelão, a gente fazia a roupa de soldado, Chico Viola que veio, fazia um trabalho de, de artesanato, a gente trabalhou o papel, machê, trabalhou o jornal, fazendo as roupas de soldado, então, o cenário era de papelão, outra parte era de madeira, mas tinha muitos, muitos trabalhos feitos de papelão, que ficaram belíssimos, a gente juntou esse trabalho, essa força de vontade que a gente tinha, e, o espaço, que era a Embrapa, que ficou belíssimo, 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 e naquela época o Marcos fazia, chegava um monte de cavalheiros, aquela coisa, não é? Ah, tinha, 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 os cavaleiros, que eram os soldados romanos, que era a cavalaria romana, que, quando vinha, o pessoal chega, se encantava com os cavalos, é um bonito, ainda hoje, Tico, que fazia um dos, dos cavaleiros, que ele é quem juntava esses, o pessoal dos cavalos, para participar da Paixão de Cristo, com a gente, e, ele ficava louco, sabe, César, quando é que a gente vai fazer um, deixa ele, não, rapaz, logo, logo a gente se organiza e faz, mas, o espaço da Embrapa, era para ser o local do espetáculo da Paixão de Cristo, assim como tem a Nova Jerusalém, é, houve tanto processo de construção de cenários, construção, perca, construção, perca, se tivesse feito, é, um cenário fixo, a gente teria um espetáculo, um cenário bonito, teria, teria um ponto turístico, na verdade, né, que, teria visitação, e tinha, se utilizava para outras coisas. Na gestão de doutora Elida ainda, ela tentou fazer um espetáculo, assim, um cenário final, o começo ficou bacana, só que, no ano que fizeram o cenário, foi uma chuva, muita chuva, foi em 2009, se eu não me engano, 2009, o Marcos estava fazendo a direção, aí a gente fez o trabalho de cenografia, o pior é que a Paixão do Cristo tem água, então vai chover, né, velho? É, a ave, mas assim, foi muita água mesmo, graças a Deus, né, porque a gente, passou, a gente atravessou o rio, né, o rio estava seco, 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 a gente foi para o local do espetáculo, quando faltava 10 minutos, veio um mundo de chuva, água, era muita água, quando a gente voltou para casa de meia-noite, quando a chuva passou, o rio cheio, a gente teve que passar em cima do caminhão, a gente estava com o pessoal da banda Imagem, né, que estava aquela banda, aquele baú grande, aí ele começou a passar a gente, e estava lá juntando material, todo molhado, mas assim, foi um trabalho muito grande que a gente fez, né, em cima daquele espetáculo, e a gente assistiu um pedaço no primeiro dia, e no segundo dia a gente não conseguiu assistir, né, que a chuva não deixou, mas graças a Deus que foi a chuva, né, mas acho que foi um... e no momento que a gente estava precisando também, mas foi a forma que o Marcos fazia as cores, bicho, era impressionante, porque ele fez grandes espetáculos, né, assim, de coisas improváveis, praticamente, de se fazer aqui, né, que é muito difícil você juntar a questão de elenco, formar tudo num grupo, é muito difícil isso, né, eu tenho passado por esse processo, assim, de formar elenco, é complicado, é complicado, né, é complicado você trabalhar com um grupo, quando esse grupo começa a ter pensamentos diferentes, pensamentos, como é que eu posso dizer, pensamentos que não estão fluindo, juntamente com o pensamento da gente, aí começa a criar um mal-estar com uma coisinha, com outra, que são coisas muitas vezes pequenas, né, que a gente ainda não aprendeu, a conviver com isso, né, mas, as pessoas têm que aprender a conviver com essas coisinhas pequenas, e deixar elas de lado, porque ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo vai para o mesmo buraco que todo mundo vai, então, eu acho que a humildade tem que ser essencial, sabe, o tratamento, o respeito, é fundamental para o nosso dia a dia, para o convívio em sociedade, eu ainda sou socialista, eu ainda acredito no mundo desse jeito, mas, mas é assim mesmo, a gente tem que ir levantando, levantando, quedas e quedas, a gente leva todo dia, e a gente se levanta, né, graças a Deus, a gente tem duas pernas, dois braços, que dá para se segurar firme e forte, para ir caminhando, e é por isso que a gente está aí há 30 anos praticamente, fazendo história dentro da cultura de Monteiro, não só de Monteiro, de Monteiro, mas de todo canto onde a gente passou, porque se você for numa cidade que você fez fazer um espetáculo há 10, 20 anos atrás, o pessoal se lembra, sabe cara, eu me lembro de um espetáculo de teatro que veio aqui, isso é gratificante demais, e saber que a gente fez parte da história dessas pessoas. César, tu começou com o Marcos, tu atuava, tu fazia iluminação, tu fazia o que tanto, hein? Rapaz, era mil e um, a gente na verdade, não era só eu, era todo mundo, era mil e um utilidade, a gente era ator, diretor, produtor, cenógrafo, maquiador, figurinista, iluminador, sonoplasta, e ainda tinha um tempo de sair para casa para descansar, não, agora eu vou descansar, mas assim, a gente trabalhava muito, sabe, então a gente não se limitava somente a um palco, a gente não se limitava somente a um figurino, a gente buscava aprender e a fazer também, porque a gente não tinha condições de mandar fazer, a gente tinha que criar, a gente sabe fazer trabalho artesanal, a gente sabe fazer um figurino com jornal, a gente sabe fazer um figurino com papelão, sabe fazer um cenário com papelão, então isso tudo a gente foi aprendendo, e muito, muito, muito influenciado por Marcos, que tinha essa carga de conhecimento, e iria passando para a gente, e a gente ia absorvendo isso, quando a gente tinha um ator na época, não tinha só um ator, a gente tinha todo um artista completo, que poderia fazer qualquer coisa, e o bom era isso, até fazer flores, como é que está agora, você está falando de arte, como é que está fazendo alguma coisa, participando, se envolvendo, como é? Ravel, eu dei uma afastada do teatro, tive meus motivos, muita gente sabe meus motivos, e só espero que respeitem a minha decisão, e aceitem isso, sabe? Porque eu não estava bem, muitas pessoas sabem disso, eu não estava bem realmente, quando eu falo bem, é realmente bem, é porque a situação estava muito mal mesmo, e cheguei a um ponto de tomar uma decisão, e essa decisão foi fundamental, sabe? Em colocar um ponto final, em determinadas coisas, e recuei para se reprogramar para viver, e graças a Deus, veio meu filho, veio minha esposa, uma nova fase, uma nova fase, curtindo esse momento, então, isso era bom, isso é bom, isso é agradável, isso ajuda a se transformar, então, profissionalmente, eu também precisava se modificar, aí se fez necessário, colocar esse ponto, e recomeçar, recomecei, a gente tem um movimento, a gente tem um grupo da Refinaria Sênica, a gente está trabalhando com Gilson, a gente está fazendo os trabalhos monólogos com Gilson, fazendo a direção, ele tem a ponte, e tem coração delatou, Gilson está se destacando muito, nos filmes por aí, graças a Deus, e eu ajudando ali, fazendo o trabalho de direção com ele, e a gente está buscando projetos, uma coisa que eu sempre defendi, foi que nenhum grupo deve ter dependência de prefeitura, de poder público, na verdade, os grupos têm que ser independentes, têm que procurar ações independentes, se organizarem, a gente tem a refinaria organizada, a gente tem o G, a gente conseguiu colocar essa ideia na cabeça dos meninos, que eles precisam ser organizados, não está dependendo constantemente do poder público, lógico que a gente precisa, mas quanto menos a gente precisar, melhor, quanto mais a gente andar com as pernas da gente, melhor, e está dando certo, os meninos estão se descobrindo, estão descobrindo caminhos, meios de dar condições até aos meninos, para os meninos fazerem algum trabalho, então isso é muito importante, e a gente também está caminhando assim, a gente está fazendo nossos trabalhos de teatro, tem espetáculo, a gente não está tendo presencial agora, mas a gente está fazendo online, a gente está participando de festivais, a gente está ganhando prêmios, a gente tem projetos concorrendo nos editais, a gente está ganhando editais, está recebendo premiações, a gente está fazendo a mostra de teatro, que é uma ideia que foi criada no tempo de Marcos, a gente estava ali se organizando, e criou a mostra de teatro, que é esse espaço para os artistas de Monteiro, manter um intercâmbio com outros grupos, a gente conseguiu fazer esse ano, mesmo sendo online, mas a gente conseguiu atingir o objetivo de fazer, então isso é o que a gente está produzindo, Ravel, a gente está produzindo arte para as pessoas terem acesso às artes, e sem pensar no foco principal, que é dinheiro, dinheiro é uma consequência, se você faz ela acontecer, ela acontece, se você não faz e espera sentado, aí fica mais difícil, então a gente está correndo atrás, a gente está fazendo buscar e fazer ela acontecer, e graças a Deus estamos caminhando, a gente está nesse processo de projetos, a gente está com a assessoria cultural, a gente está fazendo os trabalhos nos municípios, alguns municípios que ficaram sem plantar, Leal de Black, o ano passado, que foi quando surgiu, o Ayssal Filho, que foi uma das maiores vitórias da história da cultura brasileira, foi esse momento, e a gente está dando esse apoio ao pessoal, nos municípios, graças a Deus a gente, por onde passa, a gente está fazendo um papel direito, está dando conta do recado, sabe, e o mais importante, criando um círculo de amizade, de pessoas, que vai abrir portas futuras para a gente, com trabalhos, com espetáculos mesmo, para a gente poder manter intercâmbios, e graças a Deus, graças a Deus, está caminhando, a gente está junto, e sempre, sempre, se preocupando um com o outro, com o maior cuidado, para a gente não ter problemas, com coisinhas, sabe. Essa questão que você está fazendo, a assessoria é tipo, que muitas cidades, não tem a mínima noção de como, não é, e como conseguir, o recurso, os projetos, tem, para conseguir verba, da Leal de Blanco, com auxílio, e que muita gente, eles não sabem, não tem muita noção, não funciona, não estão, por dentro, na verdade, aí, o que é que acontece, a gente vai, para esse município, conversa com o gestor, conversa com o secretário, organiza tudo bem direitinho, deixa todo o material, tudo bem direitinho, o pessoal já pronto, para fazer o cadastro, e receber, então, a gente tem um, a gente, nós, eu digo a gente, porque eu me incluo, dentro disso, dentro desse movimento, o pessoal, na área da cultura, bicho, sofreu demais, nesse período da pandemia, e ainda está sofrendo, todo mundo, porque nessa área, chegou, né, quer dizer, foi ruim para todo mundo, mas para quem vive, a área da cultura, os espetáculos foram proibidos, show musicais foram proibidos, tudo, até o artista de rua, até o artista de rua, ficou proibido de ir para a rua, aquela música de Raul Seixas, foi o dia que a terra parou, foi o período que a terra parou, e a cultura parou, parou mesmo, o que é que acontece, que vem fazendo uma diferença, o poder da criatividade dos artistas, foi começar a produzir, e tentar chegar para as pessoas, através de lives, através das redes sociais, que foi um meio que a gente conseguiu se manter, então, as pessoas estavam em casa, com problemas, com medo, com receio de sair, e de repente, estava acontecendo alguma coisa na internet, estava acontecendo uma live, estava acontecendo uma apresentação de teatro, estava de dança, então a arte ainda, mesmo com toda dificuldade, conseguia chegar nas pessoas, para levar um momento bom, para as pessoas se descontrairem dentro de casa, e posso dizer uma coisa, com toda certeza, Ravel, depois de tudo que a gente passou na história da humanidade, até hoje, nesse período de pandemia que a gente viveu, pode ter certeza, que só essa bichinha, que se chama arte, vai poder ajudar as pessoas, se as pessoas tiverem acesso às artes, nesse período, principalmente agora, de retomada, as pessoas vão voltar melhor, sabe, vão voltar com um olhar diferente, e a arte pode ficar certa, que ela vai influenciar muito nisso. eu realmente não boto muita fé na mão do lado mais não, sabe, eu acho que essa não tem uma regeneração mais não, sabe, mas assim, mas a gente tem que entender, mas a pandemia mostrou o quanto é importante a questão cultural, musical, as produções, porque assim, tanto filmes, espetáculos, tudo que tinha na internet, o pessoal, nesse período, o pessoal ficou muito caseiro, né, se não fosse esse entretenimento, o que seria? Não, é, o que seria, né, como seria as pessoas, esses momentos, né, dentro de casa, porque foi difícil. Foi visto muito a importância da indústria do entretenimento, né? Não, é, e a gente sabe o que aconteceu próximo da gente, pessoas que ficaram realmente esse período todo dentro de casa, e agora está querendo se readaptar a esse novo momento, então é um momento que a gente tem que respeitar isso deles, né? Ela está se recomeçando agora, né? Se recomeçando, se matando. Está começando a ter os primeiros espetáculos, cinemas estão abrindo, Voltando aos poucos, né? Shows estão começando a... Se Deus quiser, logo, logo a gente está nativo aí nos espetáculos no meio da praça. É o que se espera, né, César? É, a gente acredita muito que logo, logo está acontecendo, né, realmente com força, com mais força e mais dedicação. César, e desses grupos novos que estão surgindo aí, qual deles? Eles têm espetáculos? Tem produções já? Como é que... Como tu acha que vai ser para esses grupos agora? Tem, a gente viveu esse momento de pandemia, e fez a mostra, né? E o pessoal começou a produzir, né, mesmo os trabalhos em vídeo. Montaram os trabalhos, né? Tem o Géia, tem o Black Art, tem o grupo de Carol, tem o grupo de Júlio. Então, os meninos, eles começaram a produzir, e eles estão se destacando, né? Hoje, eu posso dizer assim, quem está no destaque mais forte é o Géia, né? que é o grupo de Guilherme, que está ali trabalhando constantemente com os meninos. Esse grupo é o quê? É um grupo de teatro, né? Que foi formado em... no estadual, né? Um grupo de alunos, e Guilherme teve esse... Atino, né? Disse, não, vou fazer um trabalho independente, fora, chamou os meninos, aí começaram a fazer o trabalho. E o trabalho está bom, o trabalho está muito interessante. Constantemente, ele está produzindo, e os meninos estão participando, toda força, sabe? Com toda dedicação. Então, a gente tem uns grupos que estão fazendo, no fim do outro, já estão ciscando com novos trabalhos, com novos projetos, que logo, logo, vão estar colocando em cena, se Deus quiser. E tem um grupo de Wagner também, né? Isso. E Wagner já faz uns anos, já que... É, Wagner, Wagner, né? É mais um teatro estudantil, né? É, o trabalho, o trabalho de Wagner, que Wagner sempre faz com os meninos, a gente sempre costuma chamar o teatro de jornal, né? Que é aquele teatro que vê a imagem, vê a cena, e replica aquela cena. Então, é o... pega aquelas músicas e faz um trabalho em cima das músicas. Aí, a gente chama esse de teatro de jornal, sabe? Teatro de revista. É... É esse tipo de teatro que Wagner sempre trabalha. É... Guilherme já dá um trabalho mais aprofundado. É... Cristiano trabalha muito... É... O trabalho de corpo, né? Sim, Cristiano da... Da professora da UEPB, que vem dando uma contribuição muito boa. Essa é a formação como ator que ela dá, né? É... Ela tem um trabalho... Ela tem um trabalho de preparação de atores, assim, sabe... Fenomenal. Muito bom. Sabe... Eu participei durante um bom tempo das oficinas com ela e contribuiu muito, 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 muito para o trabalho físico da gente. É só que vocês agora estão parados ou como é que está, César? Estão, estão... Todo mundo está parado, né? Ainda não voltou a esse movimento. Mas eu acredito que agora no comecinho do ano vai voltar as aulas da universidade, vai voltar todo o movimento. E começa a retomar. 2022 vai ser o ano de recomeçar, né? É, o ano do recomeço, né? Do... Estou voltando, está começando a fazer acontecer as coisas. Se Deus quiser em nome de Jesus, a gente vai conseguir se levantar. César, suas considerações finais aí? Manda um alô, manda o quê? Vou mandar um alô para mim, meu pai, para você. César, para tu, assim, para tu, o ano que vem, como é que vai ser? Quais são as tuas perspectivas? Correr, Ravel, né? A gente correr, correr atrás, continuar correndo como sempre a gente fez em busca do melhor para a gente, né? A gente sempre quer o melhor para nós, né? Mesmo em cima de todas as coisas, a gente quer o melhor, mas a gente também é bom pensar nos outros, vamos pensar no nós em conjunto, né? Então, eu acho que a gente precisa dar a mão a todo mundo, deixar de lenga-lenga, levantar a cabeça e caminhar todo mundo junto, que eu acho que é o mais importante. Temos um grupo, temos dois grupos, temos três grupos, temos quatro grupos. É uma hora de todo mundo se dar a mão, pegar na mão de quem ficou para trás e começar a puxar, porque a caminhada agora é nova, é um novo processo que necessita muito um do outro. E agradecer a você, né, Ravel? A gente com tanta história e se lembrando aqui é uma viagem no tempo, né? E agradecer a você por esse momento de bate-papo, a gente sentar aqui conversar, bater esse papo gostoso. Obrigado por ter vindo, César. E valeu! Valeu, pessoal do Carabina. E até a próxima aí. Até. Cheiro no coração. Cheiro no coração. É vergonha, é vergonha. Foi bom, foi bom mesmo. É igual você. Um bate-papo muito bom. E até a próxima aí.